Depois Hoje cedo acorda, hein Criminosa, posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, acertar pra matar Ele é seu refém, então quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Hoje cedo acordei, mas sei lá Uma coisa diferente O meu corpo arranhado, suado Uma história sem cor de si Ela entrou no meio da noite Tem a chave do meu coração Peguei bem, soltou os seus cabelos E peguei sem ter reação Posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, acertar pra matar Virgem seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Tô vivendo na cela da paixão Eu vi condenado no peito do amor Ela é perigo, é abrigo Uma mistura de querer e dor Ela é corpo do fogo e do jeito Ela só era chuva de verão O seu chave me fez prisioneiro E de repente fez meu coração Posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, acertar pra matar Virgem seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos E comparece com a bosta Pessoal vai chegar na hora no YouTube Claro Pessoal vai chegar na hora no YouTube E aí E aí E aí Pessoal vai chegar na hora no YouTube E aí